Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao programa Race 100-200, o programa Race de verdade, meus amigos, da televisão brasileira. Estamos aqui em Uberlândia para mostrar projetos exclusivos para vocês aí atrás da televisão. Estamos numa pista de 201 metros, com oitavo de milha, que se chama Arena Racing. E para isso trouxemos alguns carros exclusivos, graças a Avos de Goiânia, uma preparadora dos nossos parceiros do nosso programa aqui, Race 100-200. Então eles trouxeram carros exclusivos como aquela 340, DTRS, RS3, carros de mais de mil cavalos para buscar os recordes aqui. O dia hoje vai ser apenas para treinos e testes, para acertar e calibrar os carros aqui para os campeonatos, galera. Então hoje, neste programa, vocês vão acompanhar de perto cada projeto desse exclusivo, um de um no mundo. E vai ver as melhores passadas on-board aí, como que é fazer na casa de 0 a 100 em 2 segundos. Se não menos, hein? Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Puta negócio legal que logo mais Eu tenho que pôr no No fone aqui, né? Irmão, que turbo que você tá usando aqui mesmo? Aqui é uma Precision 6870 6870 Coletorzão, tem tudo esse carro Já mediu meia milha? Nunca mediu mesmo De 100, 200 100, 300 3,300 É baixa, hein? Deve ter mais ou menos aí uns mil WHP Um carro desse aí, mil e pouquinho, correto? Lá no Tio Adam passou 948 950 roda Acredito que busque os mil rodas Um turbo desse é pra isso Mas é um projeto bem legal O do Hel O RS3 aqui Do Helder também Tá todo aliviado Pronto pros 201 metros Só vão jogar os roda Usaram 15 Aqui já vai vir 15 Com o pneu slick E pras 15 caber Tem que colocar os freios de Injeto 1.4 Essas freios pequenas Tá tudo num lequeção Aqui é pra buscar Tudo que tá Nos 201 metros, rapaziada A 340 Tão famosa A 340 Esse projeto vai estar em mal Eu tô curioso pra ver Esse carro aqui andando Um carro que Tem tudo pra virar muito temporal Lá na gringa, rapaziada Esse aqui é o carro do momento São os motores B58 Mesmo a 140 Só que o diferencial Que é a 340 Você tem o X-Drive Que é a tração das quatro E é um carro que tá Largando muito forte Pra sair parado Então é questão de acerto E os upgrades Que esse carro tem tudo A gente tá falando Que um carro tem câmbio Upgrade, embreagem Tem a parte do motor forjado Num turbo gigantesco Um micro Pra acender Dá uma olhada Tudo bem instalado aí O time da Alves Ó, e linda a configuração Do carro, né? Também pretão fosco Anteriorzão azul Projeto que acabou de ser montado aí Tá em fase de teste De acerto Não é fácil, né Andrézão? Isso aqui é completamente novo Totalmente novo O bancão fixo Que tava aliviado É pra virar temporal Isso aqui é pra virar mais rápido Que esses DASA, rapaziada Forjado com turbo Esse carro aqui é pra ser O carro do momento aí E o maior louco de tudo isso É o que eu tô falando pra vocês Isso aqui é um de um Um de um no Brasil Né? Projeto único aí A gente tá Agora nesse nível Que a gente tá com essa turbina Tudo mais Tem mais ou menos uns 10 dias Que a gente montou Mas que a gente vem desenvolvendo o carro E já tem mais ou menos um ano E agora vamos testar Pra ver o que que vem aí de resultado Dá bastante trabalho Carregar essa turbina grande No conversor Por isso pôs o nitrão Pra ajudar a acender? Não, o nitrão já tinha Sempre teve Desde quando montou Já tinha nitro já O objetivo é andar 100 nitro A gente tem ele aí Porque já tinha mesmo Nem sei se tem nitro nessa garrafa aí Vai usar 100 hoje A ideia é usar 100 Mas se não conseguir acender o carro rápido Aí a gente vai tentar acender com nitro Que 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 fez upgrade de câmbio mesmo, né? Tem, tem o câmbio da Puri É um puro Estágio 2 E tem o conversor Com install mais alto O que que muda De um câmbio original Pra esse upgrade? É questão de o forjado Que nos 10 aguentar? Os pacotes das embreagens E tem algumas peças Billets também lá dentro Principalmente a saidinha aqui Que é a copa no cardã Que geralmente costuma torcer É porque as 3.8.7 são mais traseiras também Tá, rapaziada? Fica um... É, ela é traseira Com a dianteira assistida O que turbo que tá aqui a versão? Agora uma 7.2, 7.5 Muito grande Caixa aqui gigante Com a 6.8.70, cara A gente acendia o carro em dois segundos Um quilo Estava perfeito Do jeito que tinha deixado Aí agora com a 7.2, 7.5 Atrapalhou tudo 100% Então o carro agora... É um outro projeto agora Outra coisa É tudo outra coisa, né? Aí nós estamos refazendo Basicamente a calibração de arrancada inteira E a gente optou por alugar a pista aqui Justamente pra começar a testar E eu ainda acredito que hoje vem temporal Puta, que projeto louco Isso aqui eu tô muito curioso, velho Já vai comentar aí abaixo, rapaziada Sério, eu fico feliz de ver um projeto Com esse aqui no Brasil Você mandou bem demais Suspensão ele fez também? Só tem mola Só a mola eu peguei Isso é mandando para você Tem dois também Que não é o pneu Assim, slip Mas pra gente tem uma referência De como é que vai grudar o carro Pelo menos Para que ele vai montar Esse carro já prega pra ser só Muito forte Já fizemos 2.4 Já saí na rua 2.4? Um carro montado 100% 100% Tá bem, já me juro, legal? 3.9 3.9 Montado E um carro bem mais pesado 3.9 3.9 é próximo mesmo Tem a balança aqui no Arena Eu quero ver se a gente pesa Hoje ou amanhã Pra saber quantos quilos Realmente tem um carro Mas eu chuto Tem uma casa de 1.800 É pesado A gente andando ali Viadinho Fazendo 3.6 Aqui, 3.7 Lembra? A diferença de peso Dos dois carros É ridiculamente diferente Pô, e o Sônia O que você está pensando De projeto aqui pra gente fazer? Porque eu vim de radial Galera Um carro de rua mesmo É, já até briguei com ele Lá no poço Falei, velho Por que não vem Pelo menos Com os S52 Porque eu vim de PS4 Peguei lá na empora Dos pneus Pneusada Tudo bem Com os PS4 Em meia vida ainda Pidote vencido Não sei o que que passa Nessa cabeça Mas beleza A gente vai testar Com o setup que tinha De calibração de arrancada De rua Vamos ver o que que vira Na cola E de acordo com o que For permitindo de tração A gente vai colocando Mais ou menos Vai praticamente Mexer só no FT Então Basicamente só no FT mesmo E ver o log Como é que ela está se comportando Sim Sabe o que eu ia te falar? A gente tem que organizar Bem largado Porque você sabe Que eu vou acelerar com grandão Hoje é o dia Mas você veio de PS4 Mas a gente combinou De acelerar sim De 19 Mas radial Ou também radial É Eu vou meter o 052 Depois Pra quem está assistindo Que eu estou fazendo Tem tanto mosquito aqui É Tá feio o negócio Tá feio Por último rapaziada Vou mostrar o projeto Do teu carro Tá 140 Meteu os os licão Porque o senhor Quer recordes Hoje né Mexeu em bastante coisa Depois do meia milha Que você correu? Não Basicamente Pouca coisa Como a equipe Mostrando A gente trocou O coletor de admissão Que era de plástico Original Quebrou né Que ele explodiu Dá até um furo No cabelo Olha Imagina a pressão Que não bateu Pra fazer esse calo Olha por dentro Porque é embaçado Olha É igual um tiro É igual um tiro Na hora foi um puta explosão Um comentário a parte O que eu falei O motor da 240 É o B58 Galera E essa aqui também Da 140 E esse motor Tem sido bastante Enxergado lá fora Não tem pegado É uma mecânica muito parruda A gente Olha A gente Faz basicamente Uns quatro carros Desse nível de potência Assim Mas nunca incomodou Aguenta cacete demais E você está sendo pioneiro No Brasil Ter a maior parte Dos carros preparados V50 Tecido por você Sim Inclusive Esses dois carros Até o momento Tem os dois melhores 107 BMW Do país É Tem uns uns 40 ali também Do... Acho que tem uns uns 40 3, 4 Não lembro agora Não lembro também Mas foi baixo Mas você começou a desenvolver nela Não foi? Foi A gente montou os dois carros juntos Os dois carros são fofios Ah, eu achei que esse aqui foi depois Irmão Animal, tá ligado Eu não tenho nem o que falar Porque ele ficou assim A gente está acostumado Muito de Daza, Daza, Daza E é muito massa Mostrar isso pra galera De graça O grande negócio que ele pega aqui Pegando todos os upgrays Só fez a parte de arrefecimento Que ele é o que precisava Mas... Conversor, cara É muito diferente Como é que funciona Esses carros Dos Daza Então Precisa ter expulco O carro pegar Ele não pode andar pra frente também Travar o carro Então é nisso que a gente está apanhando agora É pegar o fono Carregar o boost É a largada Eu mexi no install do meu conversor Mas não é nada importado A gente fez uma adaptação Aqui no Brasil mesmo Pra ver se funciona Subiu uns 500 RPM Melhorou um pouco Mas eu ainda acho Que vai ser pouco Pro carro Sair estilingado Porque ele não carrega A turbina inteira Não carrega Mas aí como é que funciona Você carrega o pé no freio Dá o kickdown Ele vem enchendo Ele senta a traseirinha E aí tipo assim O que você está fazendo Assim de upgrade Do conversor É algum upgrade específico Tem a questão mecânica do conversor Ele chama install Tem uma parte que é o flash install Que é o momento que você pisa Que ele para no RPM E começa a acoplar E o momento final Que é o momento que ele está 100% acoplado Tem esse sistema de ficar no corte um pouco? Ou não? Não Ele estagna no RPM No campeão no freio Você vai e tem uma hora que ele vai parar E aí o momento que ele começa a andar pra frente Ele já está 100% acoplado E aí o conversor Ele quer começar a andar Aí a gente está trabalhando Em manipular algumas coisas Dentro da central Para que esse momento Antes dela começar a andar Ele seja mais demorado E também estamos trabalhando agora Com o anti-lag Provavelmente vai passar no vídeo Que ele vem e carrega no conversor Depois ele para E começa a dar no anti-lag Para poder subir mais a pressão ainda Está animal, velho Isso aí é a grande dificuldade Da galera que tem esses carros aí Esse é um dos grandes Esse eu acho que é o Como é que fala? Qualquer É a cereja do bolo Porque fazer andar na rua 100, 200 e tudo mais Eu acredito que Assim Faz andar Quem pegar pra fazer Vai conseguir andar Se tiver peça boa Se tiver um bom tuner Fizer certo Agora arrancar certinho Isso aí pega bastante Os B58 Gasta muito pra fazer Forjar um motor Faz um motor desses Não É tudo mais barato Do que do gás Depende do nível Que você vai também Porque geralmente Eles fazem mais potência Com menos dinheiro Mas anda menos Com a mesma potência Por causa do peso Dos carros Entendi Os dados são muito mais leves Mas é uma receita padrão Pelo que eu estou vendo Você está fazendo aí É, esse aqui está sem mistério Esse aqui está bem testado É coletor Botor forjado de pistão Ou biela No meu só tem biela Só biela forjada Só biela Você está com a T que é Upgrade water cooler Tem water cooler Radiador frontal Estou usando da Metal Horse Bom para alimentar Pique injetor upgrade E conversor de torque A magia toda Está em fazer tudo isso Funcionar O túnel fica perfeito Para poder estar acertando Ansioso para ver a 140 E a galera também Esse carro aí Vai correndo meia milha Dia 6 de abril Primeira etapa Da vez passada Lá que cortou Acho agora está resolvido É, agora Agora vai resolver o trem É porque agora Galera vai ser um campeonato Vai ser pontuação Então vai ter categoria Da categoria Da traseira Tem as categorias Três tipos Para dar chance Para todo mundo Que quer correr Certeza que você vai ter Você vai ganhar um troféu Irmão da tua categoria Subi 280 Você vai entrar Ou você quer mais? Não, eu quero mais Mais Eu passei sem pressão 278 Nossa irmão Você está louco Aí quando eu botei pressão Aí ela esquentou muito Para ter ideia A temperatura Do Charter Viper Chegou a bater 240 graus Aí ela entrou em proteção Eu não tinha tirado Essas proteções Não, eu passava 280 a mais Vai ficar bonito de ver Um A140 Você acha que vai ser Na primeira puxada Lá do evento Na próxima Nossa senhora Mas tem outras coisas também Esse ano Eu vou pegar para mexer mais nesse carro Aí vou fazer biela Junta, comando Botar a turbina maior também Tem muito mais Coisas para desenvolver Mas se eu não sair do ponto Aqui agora da largada Também não adianta Para depois É, o que importa É o caminhar do carro Eu nunca aliviei esse carro Para andar em nenhum evento Cara, esse carro é muito massa Primeiro que o B-58 O ronco dele é maravilhoso Então, desenvolvendo esses projetos Nesse carro aí no Brasil É novidade, galera Vocês estão vendo isso aqui Só aqui de primeira mão Projetos de um em um mundo É isso aí Se Deus quiser Hoje aí nós ganhamos Vai, vai Hoje mal acompanhando Então se inscreva no nosso canal Deixe seu like E interessados em projetos assim Procure o homem Aqui, ó Tá grudando muito O carro tá apagando Tem que encher mais o custo do carro E aí tá chovendo Tá pegando Não consegue dar uma patinadinha antes de largar não? Pra não Os carros 4x4 é difícil É porque Como eu tô acostumado a andar no prep Eu tava com a saída mais corta Mas ele subiu Então, eu falo assim, ó Porque O pneu vem pegando poeira Aí a hora que vem ali Ele vai estolando Mas é 4x4 Como é que eu dou? Eu tenho que dar uma esticadinha antes de frear E dar ré Então Quando o 4x4 O dia que eu tava fazendo os trens O que você tava fazendo? Nós jogava água Ele parava depois da água E dava uma patinada Aí a patinada limpava os pneus Tirava o trem E dava uma esticidinha no pneu E dava uma esticidinha no pneu E dava uma esticidinha no pneu Primeira puxada do dia E dava uma esticidinha no pneu 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 E também a bola de perdeu Eu não vi nenhum barulho de fora, tá, Lu? Não vi nenhum barulho de fora. Se que entrou na cola, ele tá trepidado, não? É, oi, porque a partir daqui tá na cola. É, ele deu uma pulada. Mano, mas bateu muito. Não, mas deve ter trepidado. Ó, não quebrou, velho. Tem que dar um burnout aqui pra mim, não aí. Aqui tá com cola. Irmão, dá uma no rolling, de boa. Ah, tá? Será que é o melhor? Visita. Não, mas tá colando com força, hein, Aldinho? Deu pra ver se... Nossa, ia dar uma patada. Foi lá na frente. Você tá vendo? Viu? É, meus amigos, isso é uma dificuldade de uma arrancada. Pode aparecer imprevistos, como não. Do you like? Do you like, né? Trazer alegrias como tristeza. Peraí, peraí. Mas o mundo da arrancada é isso. Agora que ele acertou um mapa novo, provavelmente deve dar um papelzinho, coisa simples, tipo 3Z, alguma coisa, porque traçona demais, às vezes não aguenta, é o original. Carro de 400 cavalos originais. Carro de 400 cavalos originais, tem 1.000 rodas com um carro desse. Com um pneu na cola. Então esses são os imprevistos, né? Enquanto isso, lá a 140 vai puxar outra. Já já a gente vai puxar com o nosso carro novamente. Muxamos a libra aí de 32 para 30. Mundo da arrancada. Arrancada é totalmente diferente de meia milha, galera. Ele soltou lá. É, ele soltou o cardã. Olha lá. Rassou o plano. Mas na onde que ele quebrou, não dá? Não, ele... Ele tosse. Ah, quebrou? Aí ele solta. Aí fica um pedaço lá e um pedaço aqui. Ele rachou lá. O cardã rachou. Rachou. A flange, sabe aquela flange lá que onde vai a fresa? Ela tá pregada lá e o resto do cardã que é outro, tá pra trás. Então fora que você arrancou ali, deu uma quicada ali, ó. Foi. Quebrou o cardã, faz parte, trocar e começar de novo. Você quer resultado, galera. Tem as consequências, mas tem os contras e os prós, né? As arrancadas é isso daí. Vamos ver a 140 do Andrezão, segundo teste do dia. Nossa senhora, tá baixando muito o tempo, cara. 6'6, velho. Já fez praticamente igual ao meu TTRS, velho. Já deve ter feito uma parte. Já dá pra encarar o TTRS, sabe? Já dá pra fazer um peguinha, já. . . Vamos lá. 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 É isso, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.